O grupo foi criado há dois anos, mas só agora os 61 alunos vão passar pelo curso de formação. Após os 20 dias do curso de formação, os alunos vão atuar em uma das 123 unidades prisionais que existem em todo o estado. A formação exige preparo físico e equilíbrio emocional, isso para lidar com as situações de conflito. Todos os nossos agentes de segurança prisional, eles têm uma formação básica, eles são capacitados e capazes de gerir as unidades penitenciárias ou unidades prisionais. Entretanto, há ocorrências de maior complexidade, rebeliões, motins, greves, etc. Greves, estou falando em relação à comunidade carcerária. Então, eles são acionados para poder dirimir, resolver esses conflitos com mais potencialidade de transtorno. Na capital e região metropolitana, já existe o GOPE, Grupamento Operacional Especial. O grupo de intervenção tática, o JIT, vai seguir a mesma linha de atuação do GOPE, mas vai atuar em unidades prisionais no interior do estado. A aula inaugural foi coordenada pelo representante da Diretoria Penitenciária e Operações Especiais do Distrito Federal, grupo que é referência no Brasil na área de segurança prisional. Hoje nós trazemos a ordem e disciplina dentro do sistema prisional, que é o que nós vivenciamos lá no Distrito Federal e que está sendo levado para os demais estados do país, assim como Rio Grande do Norte e Ceará, também com a Força Tarefa de Intervenção Penitenciária, que vem atuando naqueles locais, buscando um maior controle, assim como também é feito aqui no Goiás.